O que é o Donari pra você? Bom, pra mim, o Donari, ele é uma das mais belas expressões de amor. Amar é sacrifício, é entrega, é doação, é olho no olho, é presença. E é isso que o Donari é pra mim. É isso que ele foi na minha vida. Por que você comprou o Donari? Bom, eu comprei o Donari porque eu tive uma experiência de parto feliz. Eu que tinha muito medo de parto, eu que não me achava capaz de parir. Eu tive uma experiência feliz através do estudo, através de uma boa equipe. E dentro dessa equipe, uma doula. Quando eu vi o que ela fez por mim, todo o amor, toda a doação, eu quis fazer parte daquilo. Depois do meu parto, eu sabia que eu precisava fazer parte daquilo. Como era antes do Donari? Bom, antes do Donari, eu era mãe, dona de casa e esposa. E com um desejo ardente de ser doula, mas com um medo de não conseguir. Por conta da minha realidade, da minha circunstância. E depois dele? Bom, depois do Donari, eu percebi que é possível. Eu penso muito que nós somos como velas. Velas acesas, assim, prontas pra se gastar e se doar cada dia mais. Então, o Donari me mostrou isso. É possível. Ainda que eu seja mãe, ainda que eu seja esposa e dona de casa, eu consigo, sim, ser doula. Eu consigo, sim, me doar mais. O que mais te surpreendeu no Donari? Bom, o que mais me surpreendeu no Donari foi a entrega de toda a equipe. Nos proporcionar o melhor curso de doulas, a melhor experiência possível. E, sim, isso aconteceu. Isso pra mim foi uma realidade. Foi o melhor curso possível. Eu já estava, assim, à procura de um bom curso de doulas antes de aparecer o Donari. E quando apareceu, eu não hesitei em fazer parte disso. Qual dica você daria para quem vai entrar agora? Bom, a dica que eu daria é... Você que é mãe, então, tudo pra você que é mãe, esposa e dona de casa. É possível. Você que é mãe, esposa e dona de casa e tem esse desejo de seu coração? É possível. Sua experiência viva disso. Eu também achava que não era. E você não vai se arrepender de fazer parte desse batalhão. Você não vai se arrepender de fazer parte disso tudo. Isso que é muito grande.